A Rádio União em Nova Iorque tem o prazer de receber o ministro Antônio Patriota aqui na Rio Mais 20 nessa semana, que é a semana das negociações, a reta final. Ministro, qual é a sua expectativa para um acordo nessa sexta-feira, quando as negociações devem terminar? Estamos trabalhando para avançar o máximo possível e, idealmente, concluir até sexta-feira. Nós conseguimos ter uma semana a mais de negociação do Comitê Preparatório em Nova Iorque e, nesta última semana em Nova Iorque, a dinâmica melhorou e se tornou mais produtiva. Agora nós temos grupos negociadores que cuidam de aspectos específicos do texto. O nosso negociador-chefe, o embaixador Figueiredo, tem sido muito ativo com toda a equipe aqui de diplomatas brasileiros e, obviamente, trabalhamos em parceria e coordenação muito estreita com a ministra Isabela Teixeira do Ministério do Meio Ambiente. Então, o que eu diria é que a expectativa é positiva, mas depende também de 192 outras delegações. Então, não posso te dizer com absoluta certeza. Mas, o que eu vejo é que estamos avançando, mesmo naquelas áreas em que ainda não há um acordo definitivo, já há uma aceitação da ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já existe um debate mais realista sobre o que pode ser o resultado da conferência em matéria de governança, tanto no que se refere a um fórum de alto nível sobre desenvolvimento sustentável, quanto no que se refere ao tratamento a ser dado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sediado em Nairobi. E, talvez, um dos pontos mais difíceis seja o de meios de implementação, os aeroportes financeiros, transferência de tecnologia, capacitação técnica. Mas estamos trabalhando seriamente e temos confiança de que, até o fim da conferência, teremos um documento ambicioso, apontando direções e estabelecendo aquilo que a conferência se propõe, que é uma orientação para os próximos anos, para o médio e longo prazo. Rio mais 20, muita gente pensa nos 20 últimos anos, mas a gente tem que pensar também em Rio mais 20, nos próximos 20 anos. Podemos esperar essa conclusão, no caso, para sexta-feira, ou essa discussão pode se estender até a próxima semana? Se for necessário, continuaremos negociando, mantendo consultas durante aquele período, o interregno entre o fim do Comitê Preparatório e o começo da cúpula, em paralelo a outros eventos que estarão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que essa conferência tem um formato inovador, porque ela prevê essas 10 mesas redondas, que nós chamamos de diálogos, envolvendo representantes da sociedade civil, setor privado, meio acadêmico, jovens, mulheres, enfim, representantes de uma variedade grande de interesses, mesas que também abordam temas que podem ser objeto de uma conversa online, através de uma plataforma virtual, e já existem, se não me engano, 12 mil pessoas que participaram da discussão online e elaboraram recomendações para cada um dos temas. É uma maneira de construirmos uma conferência inclusiva, como eu gosto de dizer. A questão das metas sobre desenvolvimento sustentável tem sido recebida com entusiasmo, mas, ao mesmo tempo, o tema da economia verde ainda desperta questionamentos, principalmente com relação ao financiamento. Como é que o Brasil, ao lado de outros países, pode convencer os mais céticos, na sua opinião? Bom, em relação a metas de desenvolvimento sustentável, eu considero que já existe uma base ampla de aceitação da ideia, do objetivo. O desafio agora é nós prevermos a mecânica da elaboração das metas, especificamente, quantas serão, que assunto elas abordarão, mas, desde já, temos o entendimento que cada meta deve ser vista pelo prisma dos três pilares, ou seja, econômico, social e ambiental, de que estas metas, diferentemente das metas de desenvolvimento milênio, serão aplicáveis a todos os países, indistintamente do seu grau de desenvolvimento, e serão orientadas para objetivos globais, não objetivos nacionais. Então, por exemplo, se nós tivermos metas relacionadas a oceanos, ou metas relacionadas à pobreza, será em relação ao objetivo de redução, ou de preservação, ou de consecução de algum objetivo específico, calculado em termos mundiais. Com base nesses critérios, talvez seja possível já conversarmos sobre alguns princípios que orientarão a negociação das metas específicas, tendo também o cuidado de articulá-las de uma maneira inteligente, com os objetivos de desenvolvimento milênio, cuja consecução se encerra, ou digamos, pelo menos a primeira fase, em 2015. Em relação à economia verde, o capítulo sobre a economia verde, que parecia um desafio grande no início dessa negociação, na verdade está se revelando menos controvertido do que se imaginava, porque ele está sendo simplificado, também com base em alguns entendimentos fundamentais. O Brasil, por exemplo, defende muito a ideia de economia verde inclusiva, porque, para que não haja dúvidas sobre a ideia de que nós estamos falando aqui, sobre um paradigma de desenvolvimento sustentável, que tem ênfase no social, além do ambiental e no econômico. Talvez seja essa a contribuição mais importante até mesmo da conferência da Rio+, e no texto em que nós estamos trabalhando, de documento final, a ideia da erradicação da pobreza aparece com muita ênfase já nos primeiros parágrafos do documento. Portanto, não vejo a economia verde como um empecilho. Ele é um conceito aberto, em construção, vai ser tratado dessa maneira. Como dizem em inglês, não é um tamanho único para todos, não é um one-size-fits-all, é um conceito que pode ser adaptado ao nível de desenvolvimento, às características individuais de cada país. Não creio que seja necessário convencer céticos nesse contexto, porque estamos todos articulando juntos uma ideia inovadora e num espírito de uma relativa flexibilidade, sem rigidez. Mas tomando alguns cuidados também para que novos conceitos, como a economia verde, não venham a transformar-se em barreiras não tarifárias ao comércio, em condicionalidades, a investimentos, empréstimos. Enfim, tudo aquilo que se transformaria num empecilho ao desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista dos países mais pobres. Agora, falando sobre a contribuição do Brasil, o Brasil se destaca em várias áreas sobre desenvolvimento sustentável. O etanol, por exemplo, é um bom exemplo disso e bastante conhecido. Mas como é que se ouviu o papel do Brasil nesse debate internacional depois da Rio+,20? Bom, você tem toda a razão de falar da liderança pelo exemplo, como nós costumamos dizer, que o Brasil hoje em dia exerce quando se fala em desenvolvimento sustentável. Isso, você tem inúmeras pacetas desse exemplo. Tem a matriz energética brasileira, que é renovável em quase 50%. Você tem o etanol, que você falava agora, que é combustível ambientalmente amigável, para traduzir um pouco uma expressão que se usa em inglês para o português. Nós agora tivemos a mais baixa taxa de desmatamento na floresta amazônica e 80% da vegetação original da Amazônia é considerada intacta hoje em dia. Enfim, há uma série de áreas, além dos objetivos que nós assumimos voluntariamente durante a conferência de Copenhague, de reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% em relação à projeção para 2020. Não éramos obrigados a fazê-lo, fizemos voluntariamente e isso aí virou legislação interna e representa, eu acho, que uma maneira de demonstrarmos nosso compromisso com aquilo que a presidenta sempre diz, que é o crescer, incluir e proteger. Os três verbos que sintetizam o desenvolvimento sustentável. Como é que vamos continuar depois da Via Mais 20? Aprofundando essa forma de encarar o desenvolvimento no Brasil, acho que não há retrocesso possível, nós encontramos fórmulas que estão tirando milhões de brasileiros da pobreza, com consciência ambiental e também com aumento do crescimento econômico. Não obstante a crise econômica mundial, que impacta todo mundo, obviamente, aqui também temos tido seus efeitos, às vezes é mais sobre o câmbio, às vezes é mais sobre comércio. De qualquer maneira, é importante permanecermos muito vigilantes, porque a crise se propaga e pode criar novos desafios. Mas, de uma maneira geral, creio que o Brasil estará extremamente bem posicionado para continuar a exercer essa liderança pelo exemplo. E aqui, de um modo geral, a América do Sul dispõe de características muito favoráveis para liderarem na construção de modelos inovadores de desenvolvimento sustentável. Além disso, pretendemos continuar engajados multilateralmente, você sabe que o Brasil é um grande entusiasta do multilateralismo, é um país que investe no seu aperfeiçoamento. Hoje, em dia, em que constatamos a evolução da geopolítica internacional para um cenário mais multipolar, nós queremos trabalhar para que essa multipolaridade seja a multipolaridade da cooperação, e não da confrontação, da rivalidade, da falta de comunicação. E isso aí é muito importante, porque, às vezes, o diálogo torna-se difícil entre desenvolvidos e em desenvolvimento, entre países grandes e países pequenos, entre uma região do mundo e outra região, sem especificar uma ou outra. Então, trabalharemos muito para que a governança internacional se aperfeiçoe e se democratize. Há um déficit de democracia nas instituições multilaterais hoje em dia. Como você sabe, um exemplo disso é o Conselho de Segurança e a sua composição, mas também nas instituições chamadas de Bretton Woods. Você pode ter certeza que o Brasil permanecerá muito engajado, tanto na promoção da agenda do desenvolvimento sustentável, como nada do aperfeiçoamento da governança, do multilateralismo, para torná-lo mais eficiente, mais eficaz, mais legítimo, mais democrático. Ministro Antônio Patriota, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar a essa parte em português? Acrescentar que o Rio de Janeiro está de braços abertos para receber esse número grande de delegações e também de participantes não governamentais. De certa forma, a Rio mais 20 já começa como um marco histórico na trajetória das grandes conferências das Nações Unidas e já podemos nos sentir aqui muito gratificados com essa participação ampla, com essa presença tão numerosa e tão significativa de atores em torno de uma plataforma que eu acho que une algo que é muito brasileiro. uma dose de idealismo grande, mas também de realismo, porque se não agirmos logo, os nossos descendentes é que terão que sofrer as consequências. Muito obrigada. Obrigado a você.